A CIDADE NO BRUCH O SEQUÊI dá Toda a quem não tenho esse quilo Respeto, a minha frota Claus Мне Valens mil meu fuzil Toda a quem não faço é saber, já foi feito Tenho garra na minha voz, sensateza e amor no pleco, right? Tenho na mina a fazer o que quero, mighty rappers não tolero Os better no back, já não espero, pego no mic e dou o pep Tenho o skill de quem cresceu com hipótese, o melhor Posso deixar o testemunho ser mais forte Alimenta a mente, chega-te à frente, respeita-te e faz o que sentes Porque os invejosos, as horas mais vão lá estar presentes O que eu preciso está na vida de um bico e está na força de um kip E no fim vai tudo para ti Já não consigo, já consigo, agora queria só cumprir Já não confio no que não vi, o importante é o que senti Sem skill tens o treino e a verdade E se o skill é limitado, aceita o facto com humildade Não tens skill para ganhar respeito, aceitá-lo com humildade E levá-lo para onde eu vou Não tens skill para ganhar respeito, aceitá-lo com humildade E levá-lo para onde eu vou Não tens skill para ganhar respeito, aceitá-lo com humildade E levá-lo para onde eu vou E eu respeito quem me respeita Preto quem não me respeita Aceita bem a ideia de quem não semeia Não vai para a doleita Mas quem és tu, bro? Respeito quem fez e faz mais que tu Faz por merecer trabalho Levanta-me a seco É só conversa, é muita pressa De quem pensa que só com crença Tem a bênção, me sida, sem só uma recompensa Se não tens respeito para dar Então tu não tens nada Tens opinião, mas tens vinda sobre valorizá-la Eu tenho respeito porque faz o que gosta Quem não tem vergonha, mostra, acredita e aposta Quem não tem cunhas para vingar, mas não se encosta Quem não segue o rebanho, seja báfora, não importa Mas dá-me a cara, sinceridade e palavra Que eu dou-te ré por honestidade, feeling e fogo na caia Seja quem fez, o teu respeito é meu E até prova-se o contrário, o meu respeito é teu Eu tenho skill para ganhar respeito Desligar-me o que eu dou e levar-me o pronto-vou Eu tenho skill para ganhar respeito Aceitá-lo com humildade e levar-me o pronto-vou Eu tenho skill para ganhar respeito Aceitá-lo com humildade e levar-me o pronto-vou É o que eu levo para onde eu vou É o que precisas para perceberes quem sou E se a minha qualidade, mente tira a qualidade Então é por novidade, bro, tu só tens vontade Vais te inventar e vender, ver os outros tentar vencer Não és um género e também tens muito a receber Eu estou aqui com respeito, mas todos já cá estavam Ega a plécia a todos que me influenciaram As que estão aqui pela música em verdade E as que me deram skill, respeito e humildade Eu tenho skill para ganhar respeito, aceitar-me com humildade E levar-me para onde eu vou Eu tenho skill para ganhar respeito, aceitar-me com humildade E levar-me para onde eu vou Eu tenho skill para ganhar respeito, aceitar-me com humildade E levar-me para onde eu vou Eu tenho skill para ganhar respeito, aceitar-me com humildade Se você tá bom com a UNEDAD, eu não falo pelo amor Abo até a skill, me ganhe a respire Se você tá bom com a UNEDAD, eu não falo pelo amor Ibo até a skill, se você tá bom com a UNEDAD, eu não falo pelo amor Oh, oh, oh Yeah, skills put in it 1B, PeterFunk L, BigBeat E depois de muitas insistentes E faz ameaças de morte, os professores da Câmara lá arranjaram as nossas paralelas. Arranjadinhas, olha tão lindas. Agora vamos poder iniciar o nosso treino nas paralelas, que até agora foi no Moriça Guardem, que vai haver progressos para breve. Música Pessoal, a Zé Maria, 10 quilos, 10 quilos, não acreditas, não acreditas, pega lá para ver. É errado que escuraja ele, cara. Cama. Mamu no tuala. Música B.J. Sili B. B.J. B.J. M.D. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri